É ótimo estar aqui nesse painel tão poderoso e queria trazer nesse dia dos direitos humanos um dado muito sério, muito triste, que é, segundo a organização Euromed Monitor, 10 mil crianças e bebês foram assassinados por Israel. Não temos nada a comemorar, temos apenas que lamentar e que lutar para que isso não se repita. Esse é um número assustador, é um número assombroso, é um número que já está sendo questionado pelas autoridades sionistas e, obviamente, pelos grupos que defendem os sionistas, dizendo, não, mas não é tudo isso. Se fosse uma criança já seria muito, se fosse um civil já seria muito. Então, 10 mil é algo assim assombroso, principalmente porque a gente precisa lembrar que muitos desse número ainda vai aumentar porque só agora as pessoas estão conseguindo retirar os cadáveres já em alto nível de decomposição dos escombros. Então, isso também é algo, é um filme de terror o que está acontecendo em Gaza. E, dito isso, já que eu falei de Gaza, eu também queria trazer um fato que é algo que tem me incomodado muito e que, normalmente, como eu só venho aqui para falar sobre...